É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Falada novinha sofreu o acidente Vivi com a cara inchada Sua tia indicou Semente de pau na tradição família Pra curar essa donzela Pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela Eu passo pau na cara dela Eu passo pau na cara dela Tradição família Pra curar essa donzela Pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela Passo. 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 A novinha tá doidona, ela quer beber a dancidona Que garota muito louca, que garota porra louca Pede a direção, pra novinha, eu pergunto a bem tipo assim Bebe álcool, bebe álcool, oi, dá o cu pra mim Bebe álcool, be álcool, oi, dá o cu pra mim Bebe álcool, be álcool, oi, dá o cu pra mim Bebe álcool, be álcool, oi, dá o cu pra mim Bebe álcool, be álcool, oi, dá o cu pra mim A novinha sobrou um acidente, me ficou com a cara inchada Sua tia indicou, semente de pau da tradição familiar Pra curar essa donzela, pra novinha melhora Eu passo pau na cara dela Tradição família, pra curar essa donzela, pra novinha melhora Eu passo pau na cara dela Passo, 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 passo Pau na pau, na pau na cara dela A novinha tá doidona, ela quer beber a noite tona Que garota muito louca, que garota porra louca Pra novinha eu pergunto bem tipo assim Bebe álcool, bebe álcool, oi, dá o rucu pra mim Bebe álcool, bebe álcool, oi, dá o rucu pra mim Bebe álcool, bebe álcool, oi, dá o rucu pra mim Bebe álcool, bebe álcool, oi, dá o rucu pra mim Bebe álcool, bebe álcool, oi, dá o rucu pra mim Esplanando tudo mesmo porra, a Zione divulga Tá ligado né, baile de rua Fale de rua